E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo um vídeo pra vocês, dessa vez mais uma moeda que estou à procura A gente já trouxe um vídeo com uma moeda de 5 centavos aqui que ainda estou procurando, tá pessoal? Se tiver essa moeda aqui, é só nos chamar Então hoje a gente vai falar de uma moeda de 25 centavos Antes disso não esqueça de deixar aquele like, pessoal, compartilhe nossos vídeos aí Tem muitos vídeos informativos de quanto vale cada moedinha no canal Vocês podem procurar ali, podem olhar os vídeos Todos são vídeos feitos em pesquisa de mercado Pra trazer exatamente quanto valem as moedinhas pra vocês Sempre vai ter sorteio no canal, tá pessoal? É só procurar que vai ter algum lugar de sorteio Aqui tem um, ó Tem então um catálogo ótimo em sorteio pra vocês Ainda não fechou aqui os números pra fazer o sorteio pra vocês Então está aberto aqui, ó Um catálogo ótimo com sorteio Esse catálogo aqui vale 60, 70 reais aí tranquilamente, tá pessoal? Então ele vai aqui, ó Não é usado, tá? É novinho, novinho Está aqui guardadinho esperando o ganhador do sorteio ali Pra ser enviado totalmente grátis aí pro seu endereço Então, bem interessante, cara Então vamos ao que interessa Deixa eu abrir a parte de moedas aqui Facilita muito pra mostrar as moedas sempre, né? E hoje, então, a moeda é de... Perdi a moeda Aqui, ó 25 centavos, tá pessoal? Mas que 25 centavos é esse? Qual é o 25 centavos que eu compro? Deixa eu mostrar um videozinho pra vocês aqui E vocês já vão entender Então, galera Olha que peça linda, gente Olha que coisa mais linda Por incrível que pareça, gente Essa peça circula, tá? Eu não sei o porquê Acredito que as pessoas Têm medo de perder 25 centavos Que nem diz um amigo meu E acabam botando pra circular essa peça Aqui foi... Você pode olhar aqui, ó Que isso aconteceu no momento de cunhar, tá? Mas essas moedas ali Pode vir no sachê, pra os mercadinhos Pode ser, sabe? Quando você vai no banco ou no mercado Vai no banco Algum estabelecimento Pedir moedas pra troca É muito comum ter sachê, né? Eu mesmo, volta e meia Pega os sachês aqui Pra vender moedas flor de cunho Pra quem pede Então, não dei sorte ainda De pegar uma peça assim Por isso que eu estou procurando Uma pra comprar, tá, pessoal? Mas, às vezes, vendo o sachê E o mercado ali Com medo de perder dinheiro Ele bota pra circular essas moedas As moedas Por incrível que pareça As moedas circulam, tá? Então, acaba Tendo um valor maior No meio do Bismarck Então, olha que peça linda, galera Se tiver essa peça ali Eu vou deixar meu WhatsApp Pra vocês aqui, ó Aqui no canto em cima Aqui, ó Tá? Então, é só chamar no WhatsApp Vou deixar o WhatsApp Na descrição também, tá, pessoal? Então, se tiver essa peça aí É só nos chamar, galera Então, pessoal Viu a peça Por hoje era só Um grande abraço Vou deixar meu WhatsApp Na descrição E deixar no vídeo Ali atrás também E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau